noventa e sete news, noventa e sete news. É, ouvintes da noventa e sete, internautas do noventa e sete news, nós estamos aqui em mais uma inauguração da prefeitura municipal de Brumado no programa sexta-feira tem mais e no sábado também. Desta feita, nós estamos nos lugares mais charmosos de Brumado, que é a pracinha do fogo, que hoje foi totalmente restaurado pela prefeitura. Eu estou aqui com o prefeito e ele vai falar um pouquinho a princípio sobre a reforma dessa praça. É, essa praça aqui, ela apesar de ser uma praça nova, ela sofreu uma rápida deterioração pelo seu estilo e ela é muito fechada em termos de vegetação, sombreada, isso permitia às vezes pessoas ficarem aqui e fazerem algum vandalismo. E então, com o passar do tempo, a mudança de mentalidade com relação ao espaço pra se andar, sentir necessidade de fazer algumas adequações. Então, foram feitas algumas adequações com a pintura geral, o que permitiu dar um outro visual à praça. Os moradores reclamavam isso e foi bem aceito. Eu acredito que foi bom. Um dos pontos que o senhor tocou em seu discurso, que chamou muita atenção, é porque tem algumas obras de maior visibilidade, uma praça, uma rua, um calçamento, só que tem obras de suma importância pro desenvolvimento e que as pessoas não sabem. E o senhor falou sobre as estradas vicinais, 150 quilômetros de estradas construídas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A importância do cuidado com o homem da zona rural com 150 quilômetros de estradas construídas. Olha, só vou dar um resumo do que significa. O morador de Samambaia, o Saba, Marquinhos, esse pessoal, em 2004, eles levavam duas horas pra vir à cidade. Eram dois fatos gritantes. Um que levava duas horas. E o outro fato, que eles nesse dia, seja na sexta ou no sábado, eles pegavam aí meia dúzia de galinha e botavam numa vara, né? Ou pegavam um leitão, ou pegavam uma ovelha ou uma cabra e traziam pra cidade em cima de um canto. Um caminhão de baganeiros que levava duas horas, duas horas e meia pra chegar aqui na cidade, na feira. Então, pra chegar na feira às seis e meia, sete horas, ele tinha que acordar quatro, cinco horas da madrugada na sua fazenda. Com a estrada, esse trajeto se resumiu a meia hora, mesmo de caminhão. Porque a estrada ficou boa, trafegável, em qualquer época do ano, com pontos, árvore de arte. E a diferença com relação ao animal que ele trazia pra ser sacrificado, é que ele tinha que trazer antes esse animal pra pagar uma consulta. E hoje, e comprar remédio. E daí pra cá, desde 2005, ele não precisa fazer mais. Ele chega aqui, a consulta é gratuita e o remédio é de graça. Então, ele vem rápido, não tem que sacrificar o seu pequeno rebanho de sobrevivência pra comprar um remédio ou fazer uma consulta. Então, esse é o grande diferencial pra esse homem do campo, que tá ligado com tudo isso quando eu falo em trazer dignidade ao homem do campo. Certo. Voltando rapidinho à questão das praças, essa é uma dentre as muitas que receberão aí uma reestruturação. Vamos dizer, prefeito, sobre uma das ansiedades do povo, que é a Praça Coronel Zé Calete. Existem planos pra Coronel Zé Calete? Não, a Coronel Zé Calete, ela é uma praça tão bem arquitetada, que o grande mudança de visual lá foi o próprio prédio da prefeitura. E em função da sua funcionalidade e do seu entorno, a gente tem ali, nós acabamos, acabamos no bom sentido, com dois sanitários que eram absolutamente depredados e estão fazendo agora de forma bastante funcional prevalecer o funcionamento efetivo dos dois outros sobreviventes, que estão sendo totalmente reformulados, que ficam mais no centro da praça. Esses dois que eu me refiro ficavam na extremidade, próximo aqui ao cemitério. Esses dois foram abertos como uma área de... uma área coberta, né? Uma área de um quiosque. Foi transformado em quiosque. E os outros dois estão sendo totalmente reformulados. Toda a parte de piso no entorno da praça, toda a parte da ampliação da prefeitura, toda a praça de guarda de carro, que é feita agora com estacionamento fechado, com controle remoto, tudo isso não só deu um novo visual, como tornou tudo mais funcional. A abertura de um poço de água de cerca de 10 mil litros, de água excelente qualidade, hoje 99% da água consumindo na prefeitura é do poço, porque 99% da nossa demanda lá é para sanitário. Na prefeitura só quem toma banho lá é o prefeito, porque é engenheiro, chega com suado na obra e tem um banheiro para tomar banho. O resto ninguém toma banho. E mesmo o banho não precisa ser com água da Embasa. A água da Embasa é somente na cozinha e em bebedouro, quer dizer, para abastecer os frigobardos das secretarias e o bebedouro que é coletivo. E fazer o cafezinho famoso, o cafezinho do funcionário público, não vive sem ele. Então, para que então você ter água da Embasa para um consumo tão alto? Esse poço hoje, como ele é de tão boa qualidade, ele propicia a alimentação não só dos sanitários da prefeitura, como todos esses de fora, que antes eram grande, vamos dizer assim, a conta de água da prefeitura, era 8, 10 mil reais, uma conta de água. Hoje na sua conta de água não deve chegar a 200 reais. A economia que nós estamos fazendo. Então esse dinheiro vai para outra coisa. Então essas reformas de fazer a coisa funcionar, que é praticamente invisível, né? Claro que nós estamos agora remodelando o parquinho, mas não vai ter diferença. É o mesmo parquinho de sempre, né? E no mais, visualmente não aparece tanto. Mas, na essência, a mudança é muito grande. Certo. Para finalizar, na opinião de muitos, o centro administrativo hoje é uma das suas grandes obras. Pois nós hoje vemos uma prefeitura que dá gosto, dá orgulho, porque muitos governos parecem que não tem uma estrutura tão bem feita. Quando será a inauguração? Hoje nós vamos contar lá também com um elevador. O senhor sempre lutou pela acessibilidade. Quando vai ter? Vai ter o ato inaugural de tudo isso? E o senhor acha que essa é uma das grandes marcas do seu governo? Eu acho que sim. Porque, eu te pergunto, você já conhece o gabinete do prefeito? Atual? Pois é, ficou muito bom. Está parecendo um gabinete de governador. Está muito bom. Agora não é o gabinete para mim. É o gabinete para o representante do povo de Brumado. Às vezes as pessoas entendem, misturam as coisas. Eu, quando eu fico nesse calor, vestido de gravata e a vez de terno, eu não estou querendo com isso, só não esnobe perante o povo. Pelo contrário. Eu acho que quando no sábado, domingo, eu não estou exercendo o meu mandato, ou quando no dia seguinte é o meu mandato, eu vou vestir a minha mesma roupinha de engenheiro de sempre. O problema é que aqui em Brumado, ou onde eu quero que eu vá representar em Brumado, eu tenho que me vestir à altura de representar um povo que eu admiro, que é o povo de Brumado. Então, eu tenho que me vestir dignamente, de forma civilizada e moderna, para representar o povo que me deu esse mandato. Então, assim também, eu acho que as instalações da prefeitura, para representar um povo que eu acho que eu admiro, tem que ter instalações à altura. Toda ela climatizada, com conforto, com acessibilidade. O elevador está funcionando. É que ele foi um elevador específico para pessoas com deficiência. Ele é lento. Eu mesmo não uso, tá certo? Eu não uso, porque eu ando na carreiria. Eu subo uma escada mais depressa do que ele chegar lá. Então, eu vou pela escada. Mas ele funciona. No dia que o secretário Sola esteve aqui, eu subi por ele. Ele é lento, porque ele é destinado a cadeirantes. Ele está lá. Então, um cadeirante, uma pessoa com deficiência, não precisa subir escada na prefeitura. Hoje, todas as escadas lá estão com corrimão, não sei se você viu, e a Sinox. A própria rampa, que o pessoal já está pedindo, a rampa do poder, e aquela rampinha que está subindo para a porta, ela já está com corrimão de ambos os lados. Então, hoje a coisa está moderna e está coerente com tudo que a gente prega. Mas vai ter um alto inaugural? Vai, vai, claro que vai. E já tem dado? Só não vai ter como se bebe, que aí o prefeito está pão duro. Mas já tem alguma data já marcada? Tem alguma data? Não, acredito que nos 30, 40 dias, talvez no máximo, porque tem uns rabinhos feitos aqui fora, algumas pequenas coisas, tem reforma do parque, tem umas pinturas daquela pasta toda ali. Tá certo. Então, mais uma vez, sexta-feira tem mais, amanhã também, amanhã é Samambaia. A população fica realmente agradecida, porque vê as coisas acontecerem, é isso que o povo quer, que é um governo onde as coisas acontecem, que corresponde às expectativas e é isso que está acontecendo. Praça, rua, tudo, isso é bacana para a população. Exatamente, Daniel. E eu agradeço aí, você, no caso aqui, representa a 97 News, né? Eu quero dizer a todos os ouvintes da sua programação, que eu faço o voto que vocês continuem nessa linha de informar, independente a quem venha a doer, contando que seja a verdade. E eu tenho confiança que Brumado vai ter, que tem, me chama, tido a primazia, tem tido, assim, iniciativas ímpares na Bahia, como é o caso da escola de Tempo Integral, como é a escola da saúde, que deu um avanço muito grande, como é o caso do avanço em todos os níveis de educação básica, que é o que faz o futuro do município. A gente tem exemplos também, além da saúde, educação, infraestrutura, também na área de comunicação, que Brumado merece. Uma comunicação que seja, ela já é notada. Eu noto que eu chego em Salvador, por exemplo, o pessoal da UPB, fala assim, olha, rapaz, eu nunca vi uns blogs tão atuantes como o de Brumado. Você abre, os blogs de Brumado estão pipocando. É um negócio incrível, chama a atenção mesmo. E também o site da prefeitura, ele é bastante frequentado e ele tem sido atualmente relativamente bem atualizado. Quer dizer, também essa movimentação toda de muitas obras tem dado muita matéria-prima para ele. Então eu faço voz que na comunicação também a gente seja também um destaque na Bahia. Eu, graças a Deus, ouço do secretário da Educação da Bahia, o Oswaldo Barreto e outras pessoas mais, e várias pessoas na Assembleia, dizer que Brumado hoje, a administração é uma referência estadual, se não nacional. Então eu fico feliz com isso. 97 News 97 News 97 News